A Vitell trabalha no ramo de telecomunicações com as marcas mais conceituadas no mercado, vendendo para você com preços bons, fazendo toda a instalação e também a nível de financiamento de linhas telefônicas, eles têm grande negócio. Também são credenciados telesp celular e tem promoção em telefone celular, não é isso? ...da marca Motorola, Fugir, Sunidem, está na super promoção da linha Motorola. Motorola MicroTAC Ultralight em 3 pagamentos de R$ 329,00 sem acréscimo ou no cartão de crédito. BT 550, R$ 477,00 em dois pagamentos sem acréscimo ou pelo cartão de crédito. Olha o preço que eles estão fazendo. ...do jeito que você quiser. Agora a gente vai entrar no financiamento de linhas telefônicas. Para você que quer comprar a sua linha telefônica, financiar a linha em quantas vezes? A gente ampliou o prazo. Ao invés de aumentar a taxa de juros, a gente ampliou o prazo. O prazo agora vai até 18 meses, com entrada mínima de 10% e o saldo você vai parcelar. Uma mais 17, uma mais 9, uma mais 6, uma mais 3. Você escolhe o plano que você quer fazer. A taxa de juros continua mesmo. Ao invés de que todo mundo aumentou o juros, a gente deixou o nosso igual. A instalação se dá de 2 a 5 dias úteis, se não houveram problemas técnicos. E o melhor de tudo, você precisa fazer dinheiro, você precisa ter a entrada num carro, que agora o financiamento de carro está muito curto. Qualquer coisa que você precisar fazer, você pode vender sua linha à vista. A gente vai pagar sua linha no ato e você não vai ficar sem telefone. Você pode comprar novamente financiado. Em todos esses planos que eu falei, não vai ficar nem um dia sem telefone. Esse plano de uma mais 9 é uma grande indicação aqui da Videl. Além disso, se você estiver recebendo sua primeira parcela, você vai ter que receber até o dia 30. Se você tiver um valor que você recebeu agora de Vale, quiser dar 20, 30, 30 de sinal. Dá para conversar, né? Um cheque para a primeira parcela, um outro cheque para a segunda parcela. A gente aceita cheque até para 90 dias, cheque predatado para a compra de linha telefônica à vista. Agora, se você comprar sua linha telefônica e fizer também a instalação interna pela Videl, você tem dois aparelhos importados de presente. pelo preço da rede interna, que a teléfice cobra e não dá aparelhos, não. A gente está dando dois importados. Olha, promoção na Videl. Você liga para cá, 825 4077. Fica de segunda... Segunda à sexta, das 8h às 20h. Sábado. Ao sábado, das 9h às 15h. Não abrimos aos domingos. Telefone é 825 4077. Alameda Barros 204, em Santa Cecília. Procure a Videl.